Eia, com um eu estou em carlo e com dois eu quero cantar Com três eu quero aprovar e com quatro agora eu que eu falo Com cinco eu falo em cavalo, com seis eu sou garantido Com sete eu não sou perdido e com oito eu crio meu elo Com nove eu canto martelo pra o dez de queixo caído Com dez eu fiz a toada, com nove eu canto um repente Com oito eu me fixo na mente, com sete eu sigo a parada Com seis eu tô na estrada, com cinco eu sou bem ouvido Com quatro eu já sou querido, com três eu sou mesmo elo Com dois eu canto duelo pra um de queixo caído Tchau